Fala, família do rádio! Tranquilo? Pessoal, o negócio é o seguinte, a luz tá ruim, o som tá ruim, mas vamos lá passar o conteúdo que importa. Web rádio como fonte de renda extra. Pode ser considerado? Sim. Mas gostaria de falar algumas coisas pra vocês, experiência própria que eu passo aqui. O que que acontece? Ah, você pode tirar um dinheiro por fora com web rádio? Claro, pode, deve. E também você pode ter ela como... Às vezes você tá desempregado, quer montar um negócio, você pode montar web rádio? Pode. Você pode viver, ter como sua renda principal rádio digital pela internet? Pode. Você consegue? Consegue. Com um bom trabalho, você consegue. Só que assim, é muito trabalho, tem que se dedicar bastante, tem que fazer tudo direitinho e você vai ter o retorno. Agora, eu gostaria de falar pra vocês uma coisa. Eu posso citar nomes aqui, tem a produtora K2 de áudio, e ele tem a rádio dele, e ele usa a rádio dele como divulgação, eu acho isso muito legal. Você que tem web rádio, você que quer montar uma rádio pela internet, você usar o prestígio que a rádio te dá, uma rádio digital te dá muito prestígio na sua cidade, no seu segmento, seja lá o que você faz, isso aí vai te dar um diferencial, você ter uma rádio digital. Isso aí é bacana você ter esse diferencial. Você pode tirar muito aproveito disso, em você ter o seu retorno ali, as pessoas te conhecerem, ficarem sabendo do seu trabalho, você vai ganhar uma notoriedade bem legal na sua cidade, em qualquer segmento, no meio político, através disso aí você abre portas para você ganhar dinheiro também, através da web rádio, indiretamente pela web rádio, pela sua rádio digital. E também pode trabalhar principalmente com rádio. Só que assim, se você tem um estúdio aí, tem muita gente que eu vejo falando assim, ah, e se eu tivesse um patrocinador, se eu tivesse dois patrocinadores, se eu tirasse pelo menos mil reais por mês com a minha rádio para me ajudar, isso é possível. Se você tiver uma rádio no seu quarto, fazendo, entrando ao vivo, como eu já falei aqui, uma hora, duas horas de programa diário, entrando ao vivo, falando seu patrocinador, você consegue fazer isso. Então assim, você vai ter uma fonte de renda extra, por quê? O seu custo vai ser muito baixo. O seu custo vai ser o quê? Você já tem um espaço ali, você tirou uma parte do seu quarto, você tirou uma parte ali da sala da sua casa, ou um cômodo lá que está parado, você vai lá e faz, isso aí dá super certo. Aí você vai usar mais, o seu custo vai ser o quê? Um computador, uma mesa de som, um microfone, talvez você nem leve convidado, não precise levar convidado, você pode gravar fora, entrevista, se for o caso, seus patrocinadores, usar as redes sociais, aí vai ser mais o seu trabalho, porque você não vai estar pagando aluguel, a luz é o mínimo que gasta, gasta muita pouca luz, computador ligado, e você pode deixar no alto DJ aí, entrar só no seu ao vivo, para fazer aquela soorinha do programa, os patrocinados. Agora eu vejo muita gente querendo também falar, ah, eu quero montar estúdio, porque eu quero ter mais anunciantes, não sei o quê, aí que vem o lance. Se você tiver muito anunciante, pessoal, eu vejo muita gente querendo, mas pouca gente faz essas contas, o que acontece? Se você tiver quatro anunciantes, beleza, é como eu falei, você vai ganhar esses mil reais, dois mil, não sei quanto você vai cobrar a sua mídia, tranquilo, você vai dar conta de atender ele, você mesmo vai fazer a programação, como eu falei, um programa só, só que quando você passa disso, você vai precisar de pessoas para te ajudar, você não vai conseguir, não adianta você achar, ah, eu faço tudo na minha rádio, chega um ponto, se você realmente for comercializar a sua rádio, o seu pensamento for comercializar, vai chegar um ponto que você não vai conseguir fazer sozinho, você vai precisar de pessoas. Aí começa o grande lance, é igual quem quer montar estúdio, é bacana? Bacana pra caramba, só que o que acontece? Tem que colocar na conta, você vai ter um espaço alugado ao seu, você vai deixar de fazer outra coisa, você pode deixar, como eu aqui, eu deixo de alugar, então o dinheiro que eu poderia estar ganhando de aluguel está a minha rádio, então ela tem que me dar esse dinheiro de volta. Você vai ter mais custo, óbvio que manter estúdio não é mole, você manter, eu aqui quem sabe, eu tenho praticamente três estúdios, estou aqui no de produção agora, tenho o meu principal e tenho outro onde eu recebo as pessoas que eu também faço de estúdio, gravo muitas coisas lá. Então assim, mas isso tem um custo, não é mais no meu quarto, como eu já fiz web rádio no meu quarto, que eu tinha ali quatro, que eu fazia tudo. Hoje eu tenho que atender as pessoas, hoje eu preciso de alguém, pra fazer a minha programação musical, preciso de pôr locutores aqui, que praticamente eu divido, locutor vem aqui, eu não pago salário, mas do que vende a metade é deles. Então assim, aí você começa a ter um custo funcional mensal pra funcionar a sua rádio, eu falo isso aí, custo funcional, pra funcionar a rádio, aí começa a subir, não é mais só a luz do seu quarto que você tem que pagar, que vai subir aí uns 30 reais por mês, no máximo, não é só isso. Aí você já tem equipamentos pra colocar, você tem que mobiliar esse espaço, vem que você monta tudo legalzinho, você é todo caprichoso, quando começa a funcionar pessoas andando, os negócios vão ter um desgaste natural de uso, principalmente se não tiverem cuidado com o seu equipamento, aí é uma coisa a se pensar, se realmente você quer e se você pode fazer isso, por quê? Se você antes, se a gente fala assim, ah, quem dera se a minha rádio desse 3 mil por mês, se você tiver uma estrutura, e tiver pessoas como você, você não mantém o funcionamento da sua rádio com 3 mil, então assim, você tem que ter um leque de clientes muito grande pra você pensar nisso, talvez, talvez, não estou falando que não vale a pena, talvez seja melhor você continuar no seu quarto, fazer ali com seus quatro clientes, cinco, seis, não sei quanto você vai conseguir atender, dando resultado pra eles, porque na hora eles vão cobrar resultado, porque você pensar em crescer, colocar um custo muito grande, porque quando você tem um custo muito alto de funcionamento, o que que acontece? Como eu falei, tem o custo de funcionamento, até você bater aquele custo de funcionamento, você vai praticamente empatar, você vai ver muito dinheiro entrando na sua empresa, e o seu lucro sendo muito baixo, e ainda, como eu falei, tem a, além da despesa de funcionamento, tem a manutenção, a preventiva, e a depois, computador que vai dar problema, acontece problema, não só em computador, em várias outras coisas, tem problemas, que você vai ter que mexer, então assim, eu estou aqui pra falar, incentivar você a ter rádio, rádio digital, como fonte de renda extra, você ter uma renda extra com rádio, mas, muita gente já pensa, e, a minha, por que que eu estou falando isso? Eu vejo muita gente montando estúdio, sem nunca ter tocado a sua rádio, primeiro, faz a rádio, a gente tem um vídeo aqui, que eu estou fazendo, até no último vídeo, foi sobre isso aí, iniciando um web rádio do zero, gastando muito pouco, começa a fazer devagar, vê se realmente você tem necessidade, de montar um estúdio, uma estrutura, colocar pessoas como você, porque, de repente, você não precisa, e, de repente, você consegue fazer ela pequena, mas, quando cresce, e tem essa responsabilidade, por que? Aí você vai falar, ah, Colosso, por que você tem isso aí? Eu já cansei de falar aqui, é, ano passado, nós trabalhamos politicamente, nós pegamos empresas, para fazer consultoria, política, então, isso aqui, não cabia a gente aqui dentro, trabalhando, era muita gente, trabalhando aqui, aí, depois que passa isso aí, vale a pena, claro que vale, é ótimo, um dinheiro que, eu terminei meu estúdio, montei tudo, só através desse trabalho, só que, quando passa, eu tenho que manter tudo, e aí que vem o custo, hoje, eu não gosto de falar, de números aqui, mas, eu vejo muita gente, fala, se eu ganhasse 3 mil, de web rádio, se você estiver dependendo, da sua estrutura, você não vai pagar, o seu custo mensal, e eu aqui, hoje, eu tenho sócio, e hoje, eu ainda divido com locutores, a mídia, ah, é uma jogada ruim, minha, não, eu não comecei com dinheiro, para contratar os profissionais, foi a forma, que eu tenho, de trazer as pessoas comigo, e eu gosto, de quem trabalha comigo, sair satisfeito, e ganhar, porque hoje, quem trabalha aqui, na web comigo, quem tem nome, quem já é locutor, ganha muito mais, se tivesse funcionário, de uma grande rádio, entendeu, então assim, é legal ter as pessoas, trabalhando satisfeito, mas hoje, aqui para mim, na rádio, não vou falar números, porque eu não acho legal isso, mas vou dar um exemplo, se a rádio entrar 12 mil, eu não ganho 2 mil, eu saio com 2, não chega 3 mil, que eu ganho, se entrar 12 mil, hoje na rádio, por que, tem aquele custo, que eu falei, de funcionamento, passou desse padrão, eu consigo, ganhar mais dinheiro, mas até aí não, aí você pode perguntar, ah Colosso, então não é melhor, eu ficar pequeno ali, no meu quarto mesmo, quem entrou é meu, eu mesmo domino tudo, claro que é, de repente, não sei, não sei o que você pretende fazer, para mim, eu quis montar, eu não estou nem aí, eu vou para cima aí, eu quero ser grande, eu quero crescer, eu vivo isso aqui, eu respiro isso aqui, mas aí você tem um outro trabalho, você não pode se dedicar muito, ou às vezes você não quer muita dor de cabeça, porque dá muita dor de cabeça, não é uma coisa simples de fazer, pessoal, não estou desanimando vocês aqui, tá, eu voltar a falar, web rádio é uma excelente fonte de renda extra, e a visibilidade que ela te dá, e o respeito que ela te dá, vale muito, você correr atrás com outros serviços, fazendo outros serviços, não estou falando para você não fazer, eu só vejo muita gente investindo em equipamentos, montando estúdio, sem nunca ter funcionado a rádio, eu estou falando isso, para você antes de começar a investir em estúdio, comprar equipamentos, começar a ver se você consegue o comercial da rádio, pessoal, eu vejo muita gente falando, ah, está muito difícil eu montar estúdio, eu regular esse microfone, pessoal, difícil é você vender, e eu estou aqui falando, para a gente ser profissionais, vamos ser profissionais, vamos vender a nossa rádio, ah, mas eu quero ter minha rádio ali, eu não ligo em vender, beleza, só que eu acho que o grande, é você fazer um gol na final da Copa do Mundo, é o cara te ligar e querer anunciar na sua rádio, e eu não vejo outro motivo para me ter rádio, inclusive ouvintes, eu tenho, eu uso eles para mostrar a nossa audiência aqui, o engajamento da nossa audiência, para vender, eu acho que o grande barato, e a chave de ouro disso aqui, é você vender, quando você vende, opa, beleza, e claro, cliente satisfeito, agora, outro motivo, eu não vejo para ficar fazendo isso aí, só por prazer, essas coisas, não, eu vou bater bola com os meus amigos, no final de semana, entendeu, eu vou pescar, que eu gosto, eu faço outras coisas, para me dar prazer, tá bom pessoal, eu estou falando isso, só para as pessoas, que estão começando, ou você quer ampliar a sua rádio, coloca na ponta do lápis, quanto que vai ser, esse estúdio que você vai montar, que aí você vai ter um aluguel, ou você vai ter uma casa parada, como eu falei, um apartamento, não sei, que vai ficar à disposição disso, você não vai poder fazer renda, é outra internet, outra conta de água, outra conta de luz, outra conta de internet, aqui eu tenho uma cozinha montada, porque a gente passa o dia inteiro aqui, então tem que ter, então essas coisas, vai tirando o seu lucro, claro, você vai dividindo, não é que você vai tirando o seu lucro, mas você tem que ter certeza, para crescer, se é isso que você quer, dessa forma, ou se você prefere ficar pequeno, ali no seu quarto, e fazendo ali, o que pintar, pintou, usando aquilo ali, para fazer outro serviço, é o que eu uso muito, aqui na rádio, a rádio, a visibilidade que ela me dá, eu faço outro serviço, como eu falei, de publicidade, pegando, aqui nós estávamos pegando partidos, para cuidar, redes sociais, gravações, TRT, que é a televisão, áudio, da turma toda, então assim, era muita coisa para fazer, valeu a pena, claro, montei meu estúdio, fiquei com dinheiro legal, foi bacana, entendeu? Mas agora é o seguinte, todo mês a conta vem, aí é aquela conta que eu te falei, talvez, talvez, não estou falando que é isso, mas de 12 mil que entrar, eu fico com 3 mil no máximo, entendeu? Porque aí eu já tenho que começar, é, a dividir com essa despesa fixa, que eu tenho, e também dividindo com as pessoas, que estão trabalhando comigo, fico feliz, claro que eu fico, quem está comigo está feliz, trabalhando feliz, animado, motivado, isso para mim vale muito, e eu só gostaria de compartilhar isso aí com vocês, e falar, o WebRádio é uma excelente fonte de renda extra, só que vai chegar a um ponto, você vai crescendo, você não vai conseguir fazer as produções, cuidar do seu, da sua rádio, por quê? Você tem que dar atenção aos seus clientes, e as pessoas vão querer falar com você, e você é o seu cartão de visita da sua rádio, quando alguém vai na sua rádio, você tem que dar atenção, você tem que falar, alguém chamar para ir no comércio, trocar uma ideia com você, você tem que ir, estar disponível, então menos tempo, você vai ter para fazer parte técnica, é o que eu sempre falei aqui, por isso que eu delego várias funções, por quê? Chega um empresário aqui, eu tenho que ter tempo para sentar com ele, tomar um café com ele, ver a necessidade dele, tenho que fazer algumas coisas, tenho que ir na rua, fazer algumas visitas, isso aí é você que vai ter que fazer, então assim, coloca na ponta do lápis, vê se vale a pena, você montar uma grande estrutura, que você vai ter esse custo, mas se você tiver certeza do comercial que você tem para vender, cara, vale a pena, vale muito a pena, você ter as pessoas ali, você montar uma estrutura, você ser uma referência nisso aí na sua cidade, vale muito a pena, mas se você tiver disposição, agora se você tiver outro trabalho, outras coisas, pensa bem, tá pessoal, essa foi a intenção desse vídeo, papai do céu, abençoe todos os web rádio do Brasil, e bora trabalhar, fiquem com Deus, valeu! abençoe todos os web rádio do Brasil,